A gente não é frágil, mas pode chorar sem ter medo de parecer sensível. Desistir por ser mulher? Nunca. A gente é tão boa quanto eles e pode até marcar mais gols. Lutar para fazer o nosso futebol grande, entender a nossa biologia e jogar com ela. Lugar de mulher? No campo, ué. O futebol feminino veio pra ficar, então jogue como uma mulher. O futebol feminino veio pra ficar, então jogue como uma mulher.